Inicialmente, vamos seguir o método de 50, sublinhado. Inicialmente, um reservatório com forma de paralepípedo reto retângulo deveria ter as medidas indicadas na figura. Em uma revisão do projeto, foi necessário aumentar em 1 metro a medida da largura, indicada por X na figura. Mantendo-se não alteradas as demais medidas, tudo bem? Desse modo, o volume inicialmente previsto para esse reservatório foi aumentado em volume, foi aumentado em quanto? Galera, o que você vai ter que fazer? Primeira coisa que vem na tua mente. Já sei, Renato. Eu vou achar esse volume aqui. Depois eu vou achar o outro volume e no final vou subtrair. Por quê? Para eu ver o quanto vai aumentar, eu tenho que fazer a diferença entre eles. É isso que tu vai fazer. Então, vamos lá. Vou botar aqui, início. Chama aqui, chama aqui comigo. Vem cá. Vou botar aqui, início. No início, gente boa, qual é o volume no início? O volume no início vai ser 3 vezes X vezes 2, ou seja, 6X. Metros cúbicos, né? Eu não sei qual é o valor de X. Tá legal? Você pode até botar valor ali, tá? E no final? No final, galera. No final, pessoal? Vamos botar valor? Vai ficar mais fácil. Vou botar aqui, ó. Pega essa visão aqui. Pega essa visãozinha que eu tive agora. Como ele não limitou aqui qual o valor, você bota que X é 1. Aí, olha como vai ficar muito melhor para a gente fazer. Olha só. Com o número é mais fácil de trabalhar, né? Então, pega essa visão. Ele falou alguma coisa ali? Não. Então, eu posso botar que o X é 1, porque ele quer o quanto vai aumentar. Então, independente do valor de X, é só eu respeitar que vai aumentar 1. Eu quero a diferença. Então, o volume no início vai ser 3 vezes 1 vezes 2. Dá quanto? 6 metros cúbicos. E o volume no final? No final, galera, essa medida vai estar valendo 1 mais 1, que dá 2 metros. Olha que legal. Olha como ficou fácil. O volume no final vai ficar 3 vezes 2, vezes 2. Dá quanto? 12 metros cúbicos. Correto ou não? Agora, ele quer o quê? A diferença. Quanto foi? Então, a diferença vai ser 12 menos 6. Pegou a visão? 6 metros cúbicos. Qual é a letra? Letra é Marco V da Vitória.